Milhares de vítimas espalhadas pelos quatro cantos do país. No dia 9 de setembro de 2020 eu comprei um Playstation 4 no valor de R$ 2.160,00 para apresente ao meu namorado, que atualmente é meu marido. Realizei o pagamento à vista através de boleto bancário e aguardei o prazo de entrega do site. Entretanto, o produto nunca foi postado para entrega. Dia 5 de dezembro de 2020 eu fiz uma compra no site Sigo Ofertas no celular Samsung Galaxy A50 no valor de R$ 1.853,10. Dia 7 foi pago o boleto e esperei os três dias para compensar, só que no site não mostrava que tinha sido pago. Eu fui nas redes sociais e encontrei a fraude, né, que várias pessoas tinham sido enganadas. Até mesmo quem pesquisou a idoneidade da empresa não escapou. Fiz a compra no ano passado, após fazer pesquisa na internet, ser IPJ da empresa estava tudo certo. Sempre faço compra na internet, há mais de 10 anos, nunca tive problema. O preço estava interessante, um produto em si estava um preço mais abaixo que o mercado, o outro produto que eu comprei estava um preço até próximo do preço de mercado, totalizando R$ 3.500. Eu comprei um ar-condicionado no dia 9 de outubro, na época do calor, eu pesquisando, foi a empresa que eu achei o valor mais abaixo, mais em conta. Eu fui e fiz a compra nesse site. Depois que eu fiz a compra, eles me falaram, já me chamaram no número de WhatsApp, e me falaram que eles tinham 20 dias, a empresa tinha 20 dias para poder receber o dinheiro que eu já tinha pagado na casa da Loteca, que eu paguei no boleto. Mesmo assim, eles falaram que eles tinham 20 dias para poder receber. Daí, a partir desses 20 dias, começava a contar mais 30 dias para eles poderem entregar a compra, né? Todas essas pessoas foram vítimas da mesma empresa. As siga ofertas, compraram e não receberam os produtos. As primeiras denúncias contra o site foram mostradas pelo jornalismo da Record TV Goiás, em novembro do ano passado. A firma tinha sede em Goiânia, e na época ainda estava aberta e anunciava promoções, como relógios, jogos eletrônicos e celulares. Eles prometiam entrega segura em todo o Brasil, preços especiais e parcelamentos em até 10 vezes. O caso foi parar na polícia, e vários produtos chegaram a ser apreendidos em um galpão. Depois de sete meses de investigação, a Delegacia do Consumidor de Goiás concluiu o inquérito com mais de 3 mil páginas. Segundo a Polícia Civil, só aqui em Goiás foram mais de 300 vítimas. Em todo o país, cerca de 2 mil pessoas caíram no golpe, um prejuízo que ultrapassa a casa de um milhão de reais. O casal deve responder pelo crime de estelionato. O Michel compareceu à Delegacia, alegou, dentre outras coisas, atraso dos fornecedores, o que ficou comprovado que foi uma mentira, uma vez que a Polícia Civil ouviu esses fornecedores aqui, somente os de Goiás, e eles comprovaram que não houve nenhum atraso em relação às mercadorias compradas. Ela preferiu fazer uso do direito ao silêncio. E, analisando o prejuízo para as vítimas, e mais de um milhão, ele também alegou que havia ressarcido algumas vítimas, mas todas essas alegações foram insuficientes, motivo pelo qual o casal foi indiciado pelo crime de estelionato. Três empresas estavam registradas nos nomes de Michel dos Reis e da mulher dele, Fabiane Inês Rosela Pires. Em depoimento, Michel chegou a culpar os fornecedores pela falta de entrega dos produtos, o que não ficou provado. Segundo as investigações, essa foi a primeira vez que o casal praticou esse tipo de crime. A polícia faz um alerta para quem optar em comprar pela internet. Ter muito cuidado com relação a possibilidades muito vantajosas ofertadas em ambientes virtuais, nas redes sociais. Ficar atento à credibilidade da empresa, tentar pesquisar antes de fazer o pagamento dos produtos, e ficar muito atento principalmente a ofertas excessivamente vantajosas, o que pode ser uma sedução para que essa compra seja feita rápido e assim o consumidor tenha prejuízo com essas compras. Muitas vítimas acreditam que não terão dinheiro de volta. Já outras ainda não perderam a esperança em serem ressarcidas. Fiz a denúncia no Ministério Público e também entrei na Justiça, mas ainda não tive nenhum retorno, nenhuma previsão de quando seria ressarcido o valor pago pelo PlayStation. Estou ainda na esperança, aguardando a Justiça brasileira ver se a gente consegue reaver esse dinheiro. Caso venham ser condenados pelo crime de estelionato, as vítimas podem fazer uso dessa condenação para entrar com uma execução cível dos respectivos prejuízos. É importante que elas estejam amparadas por advogados ou que façam uso da Defensoria Pública para que possam executar esses investigados para que, enfim, possam ter o ressarcimento dos prejuízos. Obrigado. Obrigado.